Prosseguindo com o nosso estudo de técnicas de automação e programação em bancos de dados, vamos falar sobre os triggers, também conhecidos em português como gatilhos. Os triggers são uma espécie de tipo especial de procedimento armazenado que é executado automaticamente quando o usuário realiza uma determinada operação de modificação de dados em uma tabela ou até mesmo em uma view. Ou seja, trata-se de um código que vai ser disparado, executado automaticamente quando ocorrer um insert, um update ou um delete em alguma das tabelas do banco de dados. No SQL Server a gente vai ter três tipos principais de triggers. Os triggers DML, que são disparados por eventos insert, update e delete. Os triggers DDL, que são disparados por eventos como create, alter ou drop, quando você cria o objeto, exclui ou altera. E os triggers de logon, que são disparados em resposta a algum tipo de evento de logon do servidor. Vamos falar agora sobre os triggers insert, update ou delete, que são, de longe, os mais comuns. Existem dois modos de disparo do trigger. After e instead of. O trigger after, ele é executado, seu código é executado, após as ações terem sido completadas em uma tabela especificada. Por exemplo, o usuário mandou inserir um registro. Então, o registro é inserido e após a inserção do registro, o código do trigger, que é uma espécie de procedimento armazenado, vai ser executado. Já um trigger instead of, ele é executado no lugar da operação que o usuário queria realizar. Então, se o usuário mandou inserir um registro e por algum motivo não é possível inserir esse registro, o trigger instead of é que vai ser executado. Instead of, em português, significa em vez de, ou seja, no lugar de alguma outra ação. É importante, quando a gente vai criar um trigger, entender o fluxo de transações que ocorrem durante uma operação de banco de dados, para evitar conflito entre o trigger e uma constraint. As transações têm uma ordem específica para ocorrer através de verificações que a gente pode sumarizar do jeito que você está vendo aqui na Terra. Então, primeiro, sempre é feita uma verificação de identity, quando você faz o insert. Depois, são verificadas as restrições de nulos e a checagem de tipos de dados. Se tudo isso estiver ok, o trigger instead of vai funcionar, vai poder ser executado. Caso você esteja utilizando um trigger after, então será verificada a restrição de chave primária, restrições check, chave estrangeira, execução do comando dml e atualização de log de transações. E aí sim o trigger after vai ser executado. E no final de tudo vem o commit da transação, que é a confirmação efetiva da transação. Então, você precisa lembrar dessa ordem correta na hora de criar trigger, porque às vezes um trigger que é disparado em uma tabela, ele age em outra tabela, que por sua vez pode ser que tenha uma restrição em uma outra, em uma terceira tabela. Então, a ordem correta é importante nesse caso. E dito isso, qual que é a sintaxe geral de um trigger básico? A sintaxe geral é a seguinte. Create trigger, aí você dá um nome para o trigger. On, aí você especifica a tabela ou a view, porque pode ser em uma view também um trigger. Opcionalmente, with encryption, para você esconder o código do trigger ou não, como a gente já viu em procedimentos armazenados. Aí você especifica o tipo do trigger, after ou instead of, que é o modo de disparo. E aí especifica a operação, se é no insert, update ou delete. As, e aí o bloco begin end, onde você coloca efetivamente o código que o trigger vai executar com a operação after ou instead of. Dito isso, vamos criar um trigger after para começar, para a gente ter um exemplo de utilização dessa tecnologia. Então, a gente começa com create or alter. Recomendo usar or alter. Assim, você pode alterar um trigger caso ele já exista. Trigger TG editora cadastrada. O que eu vou fazer? Eu vou criar um trigger que é executado após o cadastro de uma nova editora. Eu quero que ele exiba uma mensagem na tela explicando, por exemplo, quantas editoras eu tenho naquele momento na minha tabela. Então, vai ser na tabela de editora. Então, on editora. E vai ser um after insert, após a inserção do registro. As, begin. E agora eu venho com o código do trigger em si. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um select para retornar um valor. E a mensagem vai ser uma concatenação. Eu vou concatenar a frase A com a contagem de linhas. Então, count asterisco. Usando essa função de agregação. E aí eu concateno com editoras cadastradas. Beleza. Fecho aqui o parêntese. As, cadastros. Cadastros. Beleza. From, tabela de editora. Essa aqui é a declaração que vai ser executada. Então, aqui eu posso finalizar com end. E go. Vamos executar isso aqui. Criar esse trigger, portanto. Está criado. Comandos concluídos com êxito. Então, vai ser exibida a contagem de editoras após a realização de um novo registro. Da inserção de um novo registro. Para a gente testar, como é que a gente vai fazer? Vamos inserir na tabela de editora editora um novo registro. Então, values. E aí pode ser, sei lá, nova editora. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu subir um pouquinho aqui para a gente poder ver o resultado. A ideia é, quando eu executar esse insert into, a editora vai ser inserida na tabela e, ao mesmo tempo, esse código do trigger vai ser disparado, mostrando quantas editoras eu tenho. Vamos ver. Executando. Há 30 editoras cadastradas. Está vendo? Apareceu a tabelinha cadastros, com o nome que eu dei aqui. E a mensagem há 30 editoras cadastradas. 30 é a contagem de editoras. Portanto, a editora foi inserida e, ao mesmo tempo, o trigger, na sequência, na verdade, foi disparado. Se a gente der um select nessa tabela, select asterisco from editora, a gente vai poder visualizar as editoras e verificar que a nova editora está lá no final. Então, eu executo. A última editora, nova editora. Está aqui. Acabou de inserir. Se eu inserir outra, ele vai mostrar que são 31 e assim por diante. Então, o trigger iria executado após a inserção de um registro. Agora, vamos fazer o exemplo de um trigger instead of, ou seja, um trigger em vez de. Por exemplo, eu quero o seguinte. Eu quero bloquear temporariamente o cadastro de autores na tabela. Então, se alguém tentar inserir um autor em uma tabela de autores, o autor não vai ser inserido e vai ser exibida uma mensagem para o usuário. Como é que a gente faz isso? Vamos criar o trigger. Então, create or alter trigger. Vou chamar de tg bloqueia autor. Vai ser na tabela de autor. E é um trigger instead of, ou seja, em vez de. Em vez de insert. Vai ser aqui no banco de dados. Eu não mostrei antes, aproveitar. Expandindo aqui o banco de dados, expandindo as tabelas. Se você entrar dentro de uma tabela, por exemplo, a tabela de editora, você tem uma pastinha chamada gatilhos. Ali dentro você vai encontrar o trigger que você acabou de criar. Tg editora cadastrada. Então, quando eu executar isso aqui, vai aparecer na tabelinha de autor que está aqui em cima. Certo? Então, vamos lá. Vamos criar esse trigger. Instead of insert, em vez de inserir, o que ele vai fazer? As begin. Eu quero que ele exibra uma mensagem. Eu posso fazer isso com uma instrução interna chamada print. Olha que interessante. Em vez de select. Então, cadastro de autores não permitido no momento. Uma coisa assim. É o suficiente. E aí a gente fecha a instrução e go. Então, é isso aqui que ele vai fazer. Se alguém tentar inserir um autor, está bloqueado. Então, eu vou executar. Criou o trigger. Então, se a gente agora atualizar as tabelinhas aqui no pesquisador de objetos, se a expandir autor, gatilhos, está lá. Tg bloqueia autor. Vamos testar, então. Como é que a gente testa? Tentando inserir um autor. Então, insert into autor values. Aqui a gente precisa colocar o nome e o sobrenome. Vamos supor. José de Alencar. Vou tentar inserir esse autor aqui. Não é o que vai acontecer. Executar. Cadastro de autores não permitido no momento. Então, apareceu essa mensagem como eu coloquei aqui. Então, em vez de fazer a inserção, exiba essa mensagem. Para ter certeza, a gente dá um select. Tudo na tabela de autor para a gente verificar se o autor não está lá. Vamos verificar. Executo. Vamos lá no finalzinho. O último é o Arthur C. Clarke. Realmente, o José de Alencar não foi inserido. De agora em diante, se eu tentar cadastrar o autor, ele não vai ser cadastrado. Se eu precisar cadastrar um autor, eu tenho que desativar esse trigger. Ou excluir ou desativar o trigger. A gente pode desabilitar temporariamente o trigger se a gente não quiser excluir. Para isso, a gente faz assim. A gente dá um alter table. Especifica qual é a tabela, no caso, o autor. E a gente chama o comando disable trigger. E aí o nome do trigger, que no caso é tg. Bloqueia autor. Bloqueia autor. Então a gente vai executar essas duas linhas. Comandos concluídos com êxito. Está desabilitado o trigger. Então agora se eu tentar inserir o registro, uma linha afetada não apareceu a tela mensagem de bloqueio. Se eu olhar a tabela lá no finalzinho. Está lá o José de Alencar foi cadastrado. Perfeito. Se eu quiser reabilitar o trigger, em vez de disable, você põe enable aqui. E altera de novo a tabela para ele habilitar o trigger de novo. Então agora se eu tentar inserir o autor, cadastro de autores não permitido no momento. Bem tranquilo. E se eu quiser excluir um trigger, também é fácil. É drop trigger. E aí você especifica o nome do trigger. No caso, tg.bloqueia.autor, por exemplo. Então você dá um drop trigger. Agora ele apagou do banco de dados o nosso trigger. Se eu atualizar aqui a tabela de autor, na pastinha gatilhos não vai aparecer mais nada. O trigger foi excluído. Então para alterar um trigger, é só você usar o comando alter. Aqui eu alterei a tabela que tem o trigger. Mas você pode alterar o trigger simplesmente usando alter trigger. Sem o create na frente. Como a gente fez com o procedimento armazenado. É a mesma ideia. Eu recomendo usar sempre create or alter trigger. Isso aí já cobre os dois casos. A criação de um novo trigger e a alteração de um trigger existente. E para a gente saber os triggers que estão no banco de dados, os existentes no banco de dados, a gente pode olhar o pesquisador de objetos. Ou a gente pode utilizar um procedimento armazenado interno. Que é o seguinte. Então para a gente visualizar os triggers. Visualizar os triggers. Se eu quiser visualizar os triggers em uma tabela específica, a gente vai fazer assim. exec sp underscore help trigger. E aí a gente coloca um arroba, tab name, que é uma variável interna, igual e o nome da tabela. No caso, editora. Que é a única que tem um trigger que eu criei. Então quando eu executo, ele vai dizer que eu tenho esse trigger aqui. Editora cadastrada. Que fala o que ele faz. É um trigger insert after. No esquema DBO. Se eu colocar a tabela de autor aqui, como eu excluí o trigger, ele não deve mostrar mais nada. Vamos ver. Não mostra mais nada. Está vazio. E eu também posso olhar os triggers no banco de dados inteiro. Vamos supor que eu não sei em que tabela tem trigger. Então eu não vou ficar olhando uma tabela por vez. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte. o select from sys.triggers, que é uma tabela interna do banco. E aí a gente dá um where is underscore disabled igual a zero, or is disabled igual a 1. Então esse comando é para mostrar todos os triggers que a gente tem. Eu vou executar. Aí ele vai mostrar que eu tenho só um trigger criado pelo usuário. Zero são os desabilitados e um os habilitados. Você pode, inclusive, eu quero ver só os triggers habilitados. Então você faz where is disabled igual a 1. Eu quero ver só os que estão desabilitados. Where is disabled igual a zero. Certo? Aqui eu estou vendo os dois ao mesmo tempo. Por isso o operador or. Mas ele só tem um trigger no momento que é o TG editora cadastrada. Toda informação dele, objeto, coluna, data de criação, modificação e assim por diante. Vou fazer um último exemplo então. Agora um exemplo mesclando o trigger com o procedimento armazenado. Eu vou fazer um trigger, que ao ser disparado, executa um procedimento armazenado. Então vamos lá. Eu primeiramente vou criar um procedimento armazenado, que vai ser uma consulta. Um procedimento simples, que consulta nome e sobrenome da tabela de autores, ordenando por nome de autor. Então é um create procedure. Eu vou chamar de sp consulta autores. O que ele vai fazer? As begin. Ele vai fazer simplesmente um select nome e autor e o sobrenome do autor. Então sobrenome, autor da minha tabelinha de autores. From autor. E aí eu vou fazer um order by. Deixa eu subir o código. Order by nome e autor. Bem simples. E aí ent e go. Então eu vou criar esse procedimento armazenado para começar. Criei. Beleza. A gente pode testar o procedimento armazenado para verificar se ele funciona. Dando um exec. Exec no procedimento. Colocar o ponto e vírgula. E aí quando eu executo, ele mostra o nome e sobrenome do autor. Ordenado por nome do autor. Certo? Então o procedimento armazenado está criado. O que eu vou fazer agora? Um trigger que dispara esse procedimento. E esse trigger vai ser disparado depois de um insert. Então quando o usuário cadastrar um novo autor, automaticamente ele vai mostrar a lista de autores toda. Chamando um procedimento armazenado que faz a consulta para mim. Então vamos criar esse trigger aqui. Eu não preciso mais desse exec. Eu vou simplesmente dar um create or alter trigger. Vou chamar de trigger consulta autores. Poderia ser trigger insere autores. Acho que insere autores é um nome melhor. Ele vai inserir um autor. E aí ele vai mostrar a lista de autores que eu tenho. Então on autor. Você especifica a tabela. E vai ser um after insert. Após a inserção de um autor. O que ele vai fazer? As begin. E aí ele vai executar, eu chamo com exec, o procedimento armazenado sp consulta autores. Olha que interessante. Ficou até mais simples o código do trigger porque uma parte do código, na verdade, está no procedimento armazenado. End e go. Vamos criar esse trigger então. Criei o trigger, concluído com êxito. Se a gente for aqui nas tabelas do banco de dados, dentro de gatilhos vai até lá. Tg insere autor. E agora a gente testa. Para testar, é só a gente tentar inserir um novo autor na tabela. Vamos supor aqui em cima, acho que eu tenho já o código para inserir autor. Em vez do José de Alencar, que eu já coloquei, vamos colocar a Clarice Lispector. Então vamos inserir mais um autor no nosso banco. Lispector. Vamos ver o que acontece quando eu insiro isso. Qual que é a ideia? Vai inserir o registro, bonitinho. Vai disparar o trigger. O trigger vai chamar o procedimento armazenado. O procedimento armazenado vai executar o SQL que mostra a lista de autores. Então, executando. Olha lá, apareceu a lista aqui embaixo. Perfeito. Vamos ver se a Clarice Lispector está na lista. É o item número 9 aqui na minha lista. Como eu mandei ordenar por nome de autor, ela aparece aqui nessa consulta e não no final da lista. Mas na prática ela está no final da lista. Se você der um select tudo from autor, esse aqui é o último registro porque é o mais recente. O registro 43, Clarice Lispector. Beleza? Então está aí uma pequena introdução aos triggers. Um recurso de programação bem interessante para automação de bancos de dados. Andar o USCISI. Um pouco vamos ver. Então vamos ver. Um hus요. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.